Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto a participação do presidente Michel Temer em uma reunião com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados e a Comissão Especial da Reforma da Previdência. Vamos acompanhar ao vivo. Obrigado. Bem, meus amigos, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentá-los agora mais uma vez coletivamente, mas agradecer a gentileza de terem vindo até aqui para nós... Eu cumprimentei o relator já? Não cumprimentei? Não, tá bom. Para nós continuarmos a trocar ideias sobre a reforma da Previdência. Eu tenho, como sabem, nós fizemos várias reuniões, fizemos algumas até com deputados e senadores, para, desde já, entrosarmos deputados e senadores, e tenho tido o prazer de ter o presidente Rodrigo Maia aqui ao nosso lado, nas várias reuniões, não houve uma reunião que ele não estivesse presente, os nossos ministros, os nossos líderes, o relator e o presidente da comissão, vários membros da comissão, com quem temos conversado permanentemente, e, como costuma acontecer nessas ocasiões, o Executivo elaborou um projeto e remeteu à Casa, que é o centro das várias tendências nacionais, exata e precisamente para ouvi-los. E numa integração sempre muito produtiva que temos tido com o Congresso Nacional, ao longo do tempo, e nas várias reuniões que fizemos, foram surgindo várias observações em relação à reforma da Previdência. E, recentemente, o relator esteve conosco, com mais alguns líderes, o presidente da comissão, conversamos sobre essas observações e entendemos que elas poderiam ser levadas adiante. E o relator, que está fazendo um trabalho de mão sobre mão, com muita persistência, assim como o presidente da comissão, os membros da comissão, os líderes que nos ajudam nessa tarefa, já têm começado a ouvir as bancadas. O relator Arthur Maia me trouxe algumas observações que já tinham sido feitas pelas próprias bancadas. E parece que você prossegue ainda no debate com as bancadas. O importante é que nós, pouco a pouco, vamos, digamos assim, acolhendo as sugestões, porque, evidentemente, quando as sugestões vêm do Congresso Nacional, e neste caso específico da comissão da Câmara dos Deputados, é para aprimorar o projeto, não é para desnaturá-lo. E, mais do que isso, fazê-lo compatível com as aspirações populares, que é o que mais nós queremos. Eu sei o quanto o tema é difícil. Eu, numa das reuniões, até recordei aos colegas, amigos, as colegas, que, lá atrás, eu fui relator da Previdência. Na primeira reforma da Previdência, foi uma dificuldade extraordinária. Mas nós fizemos, na ocasião, depois de uma primeira derrota, ela voltou à pauta e, nessa ocasião, eu fui designado líder, eu era, aliás, relator, eu era líder do meu partido. E, nessa ocasião, nós fizemos todos os ajustamentos possíveis e foi o primeiro passo da reforma da Previdência, porque ela, muitas vezes, se faz por partes. Eu confesso que o projeto original que nós mandamos, elaborado a várias mãos, por mais de seis, oito meses, coordenados pelo Padilha, pelo Meirelles, pelo Diogo, pelo Marcelo Caetano, por todos, é uma reforma que visa a 30, 40 anos. Se não pudermos fazer por 30, 40 anos, faremos por 20 anos. Quem sabe, lá para frente, haja necessidade, mas, talvez, daqui a algum bom tempo. Daí porque eu queria, mais uma vez, ressaltar que os senhores, agora, estão sendo atendidos pelo relator. O relator tem mencionado os vários atendimentos. Vai elaborar o seu relatório sem quebrar a espinha dorsal da Previdência, o esquema central da reforma, que, basicamente, se atém à questão da idade. Eu até tive a curiosidade, recentemente, de verificar vários países, onde a idade mínima nunca é inferior a 65 anos, salvo um outro país, mas a grande maioria de 65, 66, 67, até 70 anos de idade. Então, nós queremos aprovar, buscar a aprovação, mas buscar a aprovação por meio do diálogo, que é o que tem sido feito entre nós outros, e, igualmente, com a sociedade. O relator e todos os membros da comissão, o presidente, têm conversado com os vários setores sociais para verificar o que é que é possível aprovar. E eu verifico que há esta possibilidade, especialmente em função de esclarecimentos que possam ser feitos. Os senhores sabem que, durante bom tempo, a divulgação negativa, porém legítima, a democracia é isso, foi do tipo, olha, ou você trabalha há 49 anos, ou você não se aposenta. Nós até mudamos esse discurso no próprio relatório. Quer dizer, se você tiver 25 anos de contribuição, você se aposenta, e, no particular, com 76%. Sendo certo que, a cada novo ano, digamos, se você fizer 35, você se aposenta com 86%, ou seja, com mais do que hoje se aposenta na média da aposentadoria. Então, estas, digamos, verdades sendo colocadas, como seguramente estão sendo divulgadas, elas começam a fazer o convencimento. E, sobre mais, aqueles quatro, cinco pontos essenciais que foram levantados, e estão sendo negociados pelo relator, com as bancadas, com a comissão, daí a razão pela qual nós resolvemos, mais uma vez, fazer uma chamada, um convite, para que os senhores e as senhoras pudessem estar conosco novamente. E, só para finalizar, acho que depois eu passo a palavra a quem queira, ao nosso Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e aos demais que queiram manifestar-se. Mas eu quero, mais uma vez, ressaltar, acho que os senhores têm observado isso, a importância desta reformulação previdenciária. Porque, sem embargo, de termos feito, neste menos de um ano de governo, mais de cinquenta e tantas medidas governativas, a maioria delas com apoio do Congresso Nacional, sem embargo disso, a reforma da Previdência passou, o símbolo, digamos assim, da vitória reformista ou não do governo. E isto não é, o Meirelles ainda disse ontem, lá no Rio de Janeiro, que não era uma opinião, não é uma opinião minha, opinião dos deputados, opinião dos senadores, opinião dos ministros. Para nós seria muito mais confortável não fazer absolutamente nada disso. Mas o Meirelles dizia que não é uma opinião, é uma necessidade. Quer dizer, é um fenômeno imperioso que nós venhamos a realizar essa reformulação previdenciária no nosso país. E, ressaltando mais uma vez, como muitas coisas se dizem, inverídicas, que isso não vai alcançar os pobres, não, pelo contrário. Primeiro que quem ganha salário mínimo, vocês sabem que está garantido, e é um número infindável, um percentual extraordinário. Em segundo lugar, as adequações que são feitas atendem precisamente àqueles mais vulneráveis. vulneráveis. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Vamos fazer o debate possível, naturalmente não será ainda um debate de mérito, não é? Porque isso vocês estão debatendo lá na comissão com o relator, com o seu aléguer. Mas será uma conversa que nós teremos, mais uma vez, para incentivar e agradecer o apoio que os senhores dão. O presidente Rodrigo Maia? Está aí, essa foi a abertura da reunião do presidente Michel Temer com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados e parlamentares da Comissão Especial que analisa a proposta de reforma da Previdência. O presidente Michel Temer reafirmou que a base de tudo é o diálogo e que o relatório que será apresentado na comissão vai manter a espinha dorsal da proposta encaminhada pelo governo. O presidente Michel Temer também disse que é necessário fazer uma reforma na Previdência. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música